João Batista Quando o Cordeiro aparecerá Muitos duvidam das palavras que João Batista fala Mas ele nunca para, nunca deixa de acreditar Que num momento certo, determinado por Deus Jesus vai aparecer em seu ministério Vale a pena insistir no chamado de Deus E nunca, nunca escurecer, porque duvidam de ti Vai adorando, vai pregando, leve teu Deus a sério Na hora exata Jesus vai aparecer em teu ministério Quando falares ouvirão a voz do próprio Jesus Onde pisares ouvirão os passos do teu Senhor Onde a tua mão tocar milagres vão acontecer Cristo é mistério Jesus vai aparecer Jesus vai aparecer Jesus vai aparecer No teu ministério No teu ministério Por onde andares saberão Jesus passou com você Os frutos do teu ministério Todos haverão te ver O tempo do teu descrédito vai desaparecer Quando em teu ministério Jesus aparecer Quando Jesus aparecer O inverno vai tremer Quando Jesus aparecer O inimigo vai correr Quando Jesus aparecer Ele vem pra mostrar O que acontece quando o homem continua a esperar Ele vai aparecer Se derça a chuva de poder Ele vem a fortalecer Se derça a chuva de milagres Sinta glória e almoção Prepare o teu coração É mistério É mistério Quando falares ouvirão A voz do teu coração A voz do próprio Jesus Onde pisares ouvirão Os passos do teu Senhor Onde a tua mão tocar milagres vão acontecer Isso é mistério Jesus vai aparecer Jesus vai aparecer Jesus vai aparecer No teu ministério No teu ministério Por onde andares saberão Por onde andares saberão Jesus passou com você Os frutos do teu ministério Todos haverão de ver O tempo do teu descrédito vai desaparecer Quando em teu ministério Jesus, Jesus aparecer Quando Jesus aparecer O inverno vai tremer Quando Jesus aparecer O inimigo vai correr Quando Jesus aparecer Ele vem pra mostrar O que acontece quando o homem Continua a esperar Ele vai aparecer Sinta essa chuva Sinta essa chuva de poder Sinta essa chuva de poder Ele vem e a porta se ar Sinta essa chuva de milagres Sinta a glória e a unção Prepare o teu coração Isso é mistério É mistério Jesus vai aparecer Jesus vai aparecer Jesus vai aparecer E isto é mistério É mistério Jesus vai aparecer Jesus vai aparecer Jesus vai aparecer Ele vai aparecer Sim, é mistério É mistério Jesus em teu ministério Na-ra-na, na-ra-na, na-ra-na